Música E aí eu sou o Istanjo Makiochiha, mais conhecido como Rikuroi Senin Ilomanito, seja bem-vindos a mais um Laboratório de Dexter Hoje o mod vai ser um mod muito interessante, que é o mod do Naruto Eu sei que recentemente eu fiz uma série em conjunto do mod do Naruto Sim, teve uma série de Naruto muito zika e foi bem nesse mapa aqui, muito legal mesmo E como vocês já podem ver gente, eu já estou com as minhas Gogodamas aqui Do modo Rikuroi Senin, já tem aqui o meu Shakujo aqui Do Madara Zika do Panto Gente, a gente vai falar alguma coisa errada, me perdoe, que eu não sei as coisas específicas Eu não sou um otaku fedido, na verdade eu sou um otaku fedido Mas eu não sou expert em Naruto, eu sei a maioria das coisas Mas, em específica em item, essas coisas eu não fico lembrando, entendeu? Mas olha só, se você quer mais, clica no gostei para a gente estar trazendo mais vídeos assim Porque nesse vídeo, Lomanito se prepara que nesse vídeo vamos mostrar um mod sensacional Mas antes de começar a mostrar esse mod aqui, eu quero que vocês aí Entendam que nessa série de Monstra Mod Laboratório de Dexter Eu sempre utilizo o Sheet, que é barro game mod, né? Utilizo o criativo para a experiência de vocês ficar bem bacana E espero que vocês entendam, tá bom? E gente, vamos lá que hoje vamos mostrar tudo desse mod que é lindo de magnifique, cara Realmente, deixa no comentário se você quer uma série em conjunto com os youtubers Um beijo para fazer uma série de Naruto Guerra Ou de uma série parecida com o Naruto Guerra que a gente fez lá atrás Pode ser também, deixa aí que a gente fez uma e a gente não acabou E a gente pode estar fazendo uma porque esse mod está sensacional Começando aqui de Paco Mestre Conversa E estamos aqui com o modo Riku D.C. Min, cara Como vocês podem ver aqui, ó Eu estou com a Google Damas E eu tenho aqui, ó, as bolinhas e tal Só que eu não sei se tem como jogar ela, entendeu? Eu não faço ideia Ó, mas eu já tirei aqui, ó, os jutos de transportação e tudo mais Ciclo Patro, entendeu? Muito legal, né, gente? Bom, aqui está as nossas espadas, né? Vamos começar pelas espadas Depois eu vou mostrando nos jutsus, né? Esse mod é um mod muito peculiar Porque tem muita coisa que dá para você fazer nele Antes, antes, antes Vamos pegar uma bandana Eu quero pegar uma bandaninha, cara Eu quero pegar uma bandana de Konoha Hum, deixa eu encontrar aqui Headband Será que isso aqui é uma headband? Perfeito Estou com a bandana aqui, ó Meu pé está estruvando Meu pé está estruvando, né, gente? Bom, ó Cara, queria falar para vocês Que tem muita e muita coisa para a gente mostrar aqui Mas antes, vamos mostrar primeiro O mod do Rikudou Sem Ninho Vocês já viram aí que eu tenho esse cajado aqui Zica do Pântano E basicamente, o mod em si Ele te adiciona um monte de coisa No caso, eu upei demais aqui Para mostrar em vídeo para vocês, entendeu? Mas olha só As armas específicas Elas, basicamente Você precisa um pau do seu personagem Para você poder utilizar elas É basicamente isso, entendeu? Olha só Eu preciso ter 150 de Kei Jutsu Para conseguir utilizar o meu Shukaku Aqui, entendeu? Tipo o Zica do Pântano Só que eu não sei o que mais ele faz, entendeu? Mas basicamente Eu já tenho aqui com o modo Rikudou Sem Ninho E seis caminhos É o modo Seis caminhos, né? O modo que o Naruto pega lá Para... Eu já assisti o anime recentemente Mas eu sei que ele Enfrenta uma deusa Que é a deusa coelha A Utsutsu Kaguya lá E basicamente Eu acho que era Ashura e Indra Indra Não lembro se era Ashura, gente Tá? Deixa no comentário Se é isso Eles telam a Kaguya Entendeu? E eles ganham o poder do Rikudou Sem Ninho O sábio do Seis Caminhos Que no caso Eu esqueci o nome do cara lá Mas basicamente é isso, tá? Tem as roupas Só que eu não vou focar em roupa, tá? Eu vou mostrar as coisas mais ricas Aqui pra vocês Bom Vamos mostrar as Kuchus Shonojutsu O que é o Kuchus Shonojutsu? Olha aqui, ó Já tem aqui, ó O modo Seis Caminhos, ó Isso aqui dá tipo Opa Ah, Shoot Truck Ah, eu consigo jogar Isso aqui na pessoa Ó Eu consigo jogar Gugudama Ó, ó Ela saiu dali Eu consigo jogar outra Joguei outra Meu Deus Que zica, gente Toma, toma, toma Mano Que mod Sensacional, gente Deixa eu pegar aqui os outros Tá, vou pegar aqui Tá, eu não consegui instalar orb Mas vocês viram que eu joguei a minha Google Dama Cara Que da hora, gente Já merece o seu like, né? Bom, vamos mostrar então aqui Ah, eu também tô aprendendo Porque esse mod é muito complexo E ele realmente É muito da hora mesmo Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um barra spawn point Dar um barra kill aqui pra gente E, opa Tá, isso parece ser o dedo Ok Tá, vocês viram que eu sou tão forte Mas tão forte Que eu preciso morrer umas duas, três vezes Entendeu? Eu tenho 101 de HP, ó Eita I summon this note Tá, sumonei um Ok Sumonei quem? Eu sumonei a Oda, cara Olha só Ela tem um time específico Ela fica mil e seis Seconds Não é segundos É milésimos Ela fica aqui, ó Spawnada Eu consigo spawnar outros também, olha O que que é isso? O que que é isso? Ah, Jutsu Base of Run Legendary Sun É alguma coisa que eu não faço ideia Oi, Bullet Jutsu Não sei o que que é isso Ah, ele puxa a gente Credo É uma espécie de Levar a gente pra outro lugar Ok, interessante Ok Também tem O Gamakishi Que a gente consegue spawnar Cara Será que eu vou precisar de mais E mais Summoning A gente vai produzir então Aqui, ó Ah, eu preciso upar Verdade Vamos upar aqui o nosso Summoning Que se eu não me engano Olha, eu preciso ter 70 de Summoning Vocês estão vendo aí Que é o mesmo esquema da arma, cara Olha que mod sensacional Meu Deus Vamos summonar ele aqui Gamakishi Veia Olha ele que zica Vamos summonar o Gamabunta também Vamos summonar todos aqui Vamos summonar esse daqui E vamos summonar todos Perfeito Olha só Mano, eu summonei todos Kuchu Sianojutsu Ai, eu summonei isso aqui Não era pra summonar Olha Tá, pronto Quebrei Olha só que zica, cara Acabei De summonar Todos Os Meio que Composei Os mais populares, né Tem o Gamabunta Tem a Oda Tem a Tem a Amanda Eu consegui spawnar uma Amanda A Oda Ah não, tá certo Tá tudo certo Consegui spawnar Literalmente Todos Bacana, né Achei muito genial E a coisa que eu achei muito zica Foi o nosso O nosso Modo rico do ceninho Ali que a gente jogou As paradas Mas nesse vídeo ainda Se você tá assistindo o vídeo até aqui Meu queridão Olha pro meu olho Tá vendo aqui, ó Pra minha roupa da Kat Se você tá assistindo esse vídeo ainda A gente vai mostrar ainda O Sussanuo Vamos mostrar ainda O Jogan O Sharingan O Hinegan E o Tenseigan Aí com a transformação Zica do Pantano Então Deixa o seu Gostei Vamos ver o seguinte Vou também mostrar O Jube E também todas as bichos Perfeito Perfeito, cara Perfeito, tá bom Então comenta aí embaixo Hashtag Stan Uzumaki Quem comentar Hashtag Stan Uzumaki Até agora Eu vou dar coraçãozinho aí Pra vocês, tá bom Então vamos lá Vamos ver o seguinte, gente Eu vou fazer Vamos pegar então já o Sharingan Vamos mostrar aqui pra vocês, né Deixa eu pegar aqui o Sharingan Só que esses bichos vão ficar me seguindo, né Bom, aqui está o nosso Sharingan Eu peguei vários Porque Como o mod é um pouco confuso Alguns não ativa, tá Mas basicamente Deixa eu dar Game Mods Cara Eu só queria Que esses bichos parassem de me seguir Eu só queria que esses bichos parassem de me seguir Pô Será que eu consigo eliminar eles? Eu consigo eliminar eles? Não consigo eliminar eles, velho Hum Eu vou ter que esperar que Os bichos saírem Mas olha só Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês No Game Mod Hum, não consigo Sharingan needs ativado Vamos ver o seguinte Eu vou dar aquele famoso corte Porque eu vou ter que fazer uma paradinha aqui Pra ativar o Sharingan Pra mostrar pra vocês Voltamos aqui Cá estamos E olhe direto do meu olho Ha O Sharingan está ativado Cara Vê se esses olhos não dão um pouco de arrepio Cara Quando eu vejo esses olhos Eu já fico meio Hum Hum Caraca, né gente Vou ver o seguinte Vou dar Game Mod 0 aqui Bom Ó Vamos ver o seguinte Se esse vídeo bater mil likes Porque É o seguinte gente Esse mod aqui É um mod muito complexo Eu demorei muito pra aprender Eu demorei horas e horas pra aprender Tive que ver tutorial na internet Bom É o seguinte Se esse vídeo bater mil likes Eu trago como utilizar Esse mod Eu ensino como que faz Tudo essas coisas aqui Eu faço um tutorial De uma hora pra vocês Então É o seguinte Então Se bater Hashtag mil likes Eu vou estar fazendo um tutorial aí Pra vocês De como funciona O mod Eu vou estar ensinando Tá bom Bom Vamos lá Nossa Por que eu falei isso Cara vai dar um trabalho Meu irmão Mas olha só Tem várias coisas Que a gente pode utilizar aqui Tipo Ficar invisível A gente pode utilizar Um Genjutsu Né gente Esse aqui no caso Seria o do O do Itachi Né Eu também posso fazer o seguinte Técnique Esse aqui Outro Genjutsu Cara Outro Genjutsu Olha A gente solta corvos aqui E é isso Só Genjutsu mesmo Só isso mesmo Que a gente tem Pô Eu não gostei muito não Opa Eu também consigo Meio que Amento Opa Pera aí Tô utilizando Coisa que não era Meu Deus Cara Eu utilizei aqui O Kamui Cara Cara É isso mesmo Que tu tá vendo Eu voltei aqui Porque é o seguinte Eu tive que fechar E abrir o mapa de novo Porque eu utilizei O Kamui Do nosso querido amigo Obito Sim Então meio que Crashou o meu mapa Eu tive que reabrir Tudo de novo Fazer minhas coisas Tudo de novo E foi uma bosta Realmente foi uma merda Mas olha só Cá estamos já Com a próxima transformação Que no caso Seria meio que O modo Sábio Dos seis caminhos No modo Kurama Olha só que zica Só faltou eu colocar As orbs aqui Porque eu não tava conseguindo Que eu preciso upar Meu chakra e tudo mais Deixa eu apertar C aqui E vamos upar tudo Vamos começar a upar aqui Meu queridão Ah eu tô com preguiça De upar gente Mas basicamente Esse aqui é o modo Do sábio Dos seis caminhos Do modo Kurama Olha só Você consegue desbloquear ele E você ficar realmente muito forte Só que eu preciso upar Minhas coisas Para meio que as habilidades Vem Por enquanto é só o visual Mas eu achei muito zica E tem como você desbloquear E logo logo Eu vou mostrar também Os próximos Tá bom Então deixa eu voltar Aqui com o Sharingan Vou terminar de mostrar O Sharingan Para vocês Esse daqui É o modo Do seis caminhos Da Kurama Bom Eu acho que agora A gente já consegue Meio que mexer com o mod Né Bom Eu tenho bastante JP Dá para a gente Meio que comprar As coisas aqui do Sharingan Mas olha só O Sharingan Por enquanto Eu tô com o normalzinho Olha Eu tô aqui Com o normalzinho E caraca Vocês já viram ali Vocês já viram ali Caraca Eu tinha que bugou Aqui da hora Nossa Bugou tudo Mas olha só O Sharingan Meu queridão É muito zica mesmo Eu só não posso pegar Opa Vamos pegar uma materiaça Eu vou precisar de Chakra Kosh 200 Vamos pintar o nosso Chakra Kosh Que encaixa em Sharingan Vamos pegar todos aqui Que eu quero tentar Mostrar para vocês Tá Só não posso pegar O Mangekyo Sharingan Katsuko Sei lá o que Negativo Confusão Tá Eu sei que ele é do clã Ó Vamos pegar até o Zanami Que a gente perde um olho aqui Para ver se pega Tá bom Porque eu não faço ideia Eu tô testando tudo aqui com vocês Deixa eu dar barra Barra Game Mod 0 Barra Game Mod 0 Perfeito Deixa eu ver aqui Tá Eu primeiro preciso Ahn You have You need Mangekyo Ativado Eu não tenho Mangekyo Ativado É isso que ele tá me dizendo Opa Game Mod Perfeito Perfeito Eu sei que eu consegui ativar aqui O Sharingan Tá Ativei Aham Ok Utilizei aqui uns Kurovus Não consigo utilizar Genjutsu Neftian Genjutsu Crow de novo Fiquei invisível Só com os olhinhos aqui Perfeito Olha Pelo que eu percebi O Mangekyo O Mangekyo Sharingan Ele não é tão forte Deu Que vocês viram Quando eu utilizei Ele não aconteceu nada Né Ó Eu só queria conseguir Utilizar O Nefto Mangekyo Sharingan Ativede Cara Mas eu preciso ativar O Mangekyo Sharingan E como vocês podem ver Aqui já no meu olho Eu já tenho O Mangekyo Sharingan Do Sasuke Né É o meio Que o Sharingan É meio que reto Né Eu já consegui Upar as coisas aqui Olha só o tanto de coisa Que eu ganho Por causa do Sharingan Isso aqui Eu sem querer Coloquei o Materaço Aqui ó Posso usar Genjutsu Aqui ó Calma aí Não Aí já Meio que já utiliza Ali ó Parece Eu tá gastando No meu chakra Mais Genjutsu Aqui ó Outra ilusão técnica Isso aqui eu não consigo ativar A Materaço A gente ativa aqui ó Qualquer momento ó A Materaço Olha que zica do Pântano E também A gente consegue utilizar aqui O Mangekyo Deixa eu ver aqui O Mangekyo Sharingan Zica do Pântano Só não posso utilizar Pousa Será que Hum Eu tô com medo cara Hum Não vou utilizar Esse daqui de Teleporte de menção E eu deixo tudo cego A minha volta Olha isso gente Caraca velho Olha isso Que massa Olha eu pegando fogo Por causa do Do coisa velho Olha que zica mano Muito da hora mesmo cara Muito da hora Deixa eu dar um barra kill Dá um barra kill aqui Olha ali Calma aí Opa Opa Vocês viram que eu dei barra kill E meio que o Izanagi Meu ativou Vocês viram isso Que o Izanagi ativou Olha ali Calma aí Tá Vou dar outro barra kill Izanagi Voltei Mano É igual O Danzo Quando ele se mata Meio que ele utiliza E perde um olho E é basicamente isso Eu peguei um monte de coisa Aqui pra testar Porque eu tava testando um mod Porque o mod é muito complexo Como eu disse pra vocês Né Bom O Susanoo Eu não tô conseguindo ativar Cara Infelizmente Deixa eu ver se eu consigo ativar Deixa eu dar um controle Isso aqui Vamos vir aqui Em Naruto Naruto Aqui Ativar Sussanoo LH I need Yusharingan Needs to recover From Izanagi Ah Eu acho que eu perdi o Sussanoo Por causa do Izanagi Vocês tão vendo Que eu perco o Sussanoo Por causa do Izanagi Que da hora Cara Que da hora Vamos fazer o seguinte Eu vou dar aquele Outro formos corte Pra mostrar As outras coisas Aqui pra vocês Bom Voltando aqui Eu queria mostrar pra vocês O meu modo Tseigan Aqui Que a gente adquire Com os olhos do Byakugan Cara Olha só que zica Gente Deixa eu pegar aqui Se eu não me engano Eu já consigo pegar aqui Byakugan Vamos pegar sei lá É Tseigan o modo Tseigan Será que tem algumas skills Acho que não gente Bom Como o mod Ele ainda é um pouco Como pode ser Complexo Não tem como Meio que Não tem algumas habilidades Eu só fico forte mesmo Muito zica Como vocês podem ver Eu tenho muita força Super pulo E muita coisa mesmo Cara Eu fico muito forte No modo Tseigan Inclusive Olha só meus olhos Azulzinho Nossa senhora No filme Aparece O cara lá Que quer roubar Rinato E tudo mais Esse aqui É o modo Tseigan Muito zica Mesmo Só que como tem muita coisa Vai ficar muito breve O vídeo Então tem muita coisa Que eu vou mostrar pra vocês Tem muita coisa Tipo Tseigan vai passar rápido Tem que mostrar Sussando pra vocês Então Me desculpe Vai ter vários cortes Nesse vídeo Olha só o meu olho Gente Olha o Rinnegan Despertado Meu queridão Esses olhos aqui Mirar medo Mirar muito medo Só que olha só Despertando o Rinnegan Você fica muito Muito forte No anime O Nagato Ele é do clã Uzumaki Assim como o Naruto Se você não sabe Ele é do clã Uzumaki E ele tem muita quantidade De chakras Basicamente Gente O Rinnegan É zica Porque olha só Eu consigo meio que Conseguir os chakras rods Que são os bastões de chakras Eu meio que Adquiro ele aqui Olha que da hora Zica né Eu consigo Lançar O Shibaku Tensei Que é aquele meteoro Que ele faz pra Prender a cube Olha só Vou jogar ele aqui E olha só isso Vocês estão vendo ali Meu Deus gente Olha que da hora Tá formando O Shibaku Tensei Aqui O meteoro Olha que zica Gente Fora isso também tem O Bansho Tense Que ele puxa Eu não tenho chakra Deixa eu dar uma barra aqui Pra mostrar o chakra Aqui pra vocês Mas basicamente Olha Nossa mano Olha ali que zica Mostrando Que meteoro da hora Mas olha só Eu consigo puxar o cara Que é o Bansho Tensei Que ele puxa O Shibaku Tensei E se eu não me engano Ele repele as coisas E basicamente É isso Que o Rinnegan tem Fora isso Também tem outras coisas aqui Que o Rinnegan Possui Só que aí que tá O Rinnegan é tão forte Que ele crash Meu Minecraft Bom Eu vou tentar utilizar Board Chow Eu não sei o que esse Board Jail faz Eu consigo sumonar Meu rinocerante zica Aqui olha Zica do panto No meu rinocerante Que tem Tem gai sim Tem umas coisas Que eu não faço ideia Gente Porque eu só ativei aqui E eu não sei o que fez Utilizei aqui O universal pool Caraca O universal pool Ele puxa as coisas né Que isso Eu não faço ideia O que isso aqui faz Deixa no comentário aí gente Bom Fora isso O Rinnegan tem essas coisas Aqui no mod Tá Tem bastante coisa Mas olha só Vamos mostrar também Uma coisa muito da hora Aqui no mod Que é o que Cara Como adquirir uma besta cauda Como que você vai Virar um Jinchurik Basicamente Lomanito É o seguinte Você precisa adquirir Esses pergaminhos Que você faz missão E caraca O meteoro tá caindo Meu Deus É isso que eu fiz Cara Caraca Olha o meteoro Caindo gente Meu queridão Que zica Olha o negócio Explodindo tudo Caraca gente Meu Deus O Rinnegan é muito poderoso Cara Olha só a cratera Que ele fez aqui Meu Deus Lomanito Olha isso O Rinnegan não é zica Meu parceiro Mas olha só Voltando aqui no modo besta Basicamente Eu acho que eu utilizei Mais de uma vez Esse meteoro Enferrou Pra quem não sabe Esse meteoro O nosso querido Madara Utilizou duas vezes Eu não sei se foi duas ou quatro vezes Na guerra ninja Mas vamos lá gente Pra eu conseguir aqui Uma biju Meu queridão Você vai precisar derrotar ele Ih caraca Que barulho foi esse Caraca Que barulho foi esse Você vai precisar meio que conseguir Um pergaminho Pra adquirir uma biju E você tem que levar a sorte Porque as bijus Elas vem como Vem aleatório Entendeu Basicamente É isso Pera aí Pera aí Deixa eu ver aqui Qual que era o pergaminho Aqui esse pergaminho aqui Vamos pegar vários Porque se eu usar aqui Deixa eu dar game mode 0 Eu vou utilizar aqui Um Utilizei E cada um tem um nome Olha Eu peguei aqui O Izobu Peguei o Saiken Peguei O outro do Saiken O Zongoku Que é o de lava O Shoumei E vamos pegar mais Cara Eu quero pegar um aqui Até pegar da Kurão Meu parceiro Vamos aqui Peguei qual Shoumei de novo Ahn Gyuki Gyuki é o Shukaku E nada Ah não O Gyuki é quem Eu esqueci gente Caraca Bom vamos pegar mais aqui Eu quero pegar o Akurama Eu quero pegar o Akurama Meu parceiro Ok 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 Deixa eu ver aqui Matatabi Aqui peguei uma da Akurama Eu quero mostrar a Akurama Para vocês E como que você vai encontrar Essas bijus Né gente Basicamente Você vai ter que clicar aqui Olha E vai aparecer a localização Eu vou colocar 1580 87 E menos 852 Eu Opa Ah não Ali é a posição Né que eu tô O primeiro que tá mostrando Na esquerda É a minha posição Mas o segundo É o que vai aparecer A bicho Né Então vamos lá Pera aí 87 374 Basicamente isso A gente tá aqui E vamos Cara Deixa eu clicar aqui Cliquei E aí Era pra ela tá aparecendo Aqui meu parceiro Eu cliquei já aqui Vamos Kurama Apareça Calma aí Eu não consigo dar Game Mod Por que? Calma Eu descrevi Tô com medo Tô com medo Da Kurama aparecer Em qualquer momento Calma aí Calma aí Deixa eu pegar um pouco De bloco aqui Calma aí Game Mod 0 Cara Eu não sei porque Ela não tá aparecendo Tá Deixa eu ver Eu tô no 87 Pera aí Pera aí É 374 Calma aí Calma aí 374 Apareça Kuraminha 87 Ai Eu não tô no 87 Né Eu tô no Calma aí Calma aí Eu tô no 60 e pouco Cara Calma Eu preciso tá no 87 Calma aí Deixa eu dar Game Mod 1 Ai Eu preciso tá no 87 Calma aí Calma aí Calma aí Tá certo Pô Era pra ela tá aparecendo aqui Não sei porque ela tá aparecendo Apareça sua pilantra Não tá aparecendo Bom gente Eu vou ver o que tá acontecendo aqui Por que não tá aparecendo E Gente A gente começou a spawnar Nossa A Kurama começou a spawnar Meu queridão Bom É basicamente isso que você vai ter que fazer Pra você conseguir virar um Jinchuriki Olha Olha a Kurama Ela tá Nossa Ela tá no modo Chakra Olha que zika E ela jogou na biju dama Meu Deus Desfiei Nossa Que zika Meu parceiro Então Você pode fazer isso com Vários outros Outras bijus Essa daqui é a Kurama Você pode fazer Com sei lá Com o Isobu Pode fazer Com os outros Se derrotar e virar Jinchuriki E acabar virando O 10 caudas E Eu vou dar mais um cortezinho Tá bom Esse daqui vai ser o último Que a gente vai mostrar Como é que vira O biju de 10 caudas E no modo Recruci Let's go Vamos lá gente Por penúltimo Mas não menos importante Estamos aqui Com o Susano Perfeito Olha só que zika Cara Ele é um pouco bugadão Porque o mod ainda tá Em versão beta Mas olha só O Susano Perfeito Com o Sharingan Do Sasuke Meu queridão Se eu não me engano Ele voa Ele voa Olha isso Ele voando Que zika Cara Olha Isso gente Que negócio Da hora Cara A gente tem o Susano Perfeito Tá Fora isso A gente consegue ter As quatro formas Do Susano Tá bom Deixa eu dar Ctrl H Aqui Olha só Isso daqui Gente Eu tô aqui Com o Manguekyou Do Sasuke Como vocês podem ver Aqui olha Zika do Pântano E também eu consigo Desativar Aqui ó Eu tenho tipo A primeira versão Do Susano Que tipo Ele pega aqui E tal Que ele só tem Um esqueleto Aí depois vem A segunda versão Do Susano Que é zika Pra caramba Susano E depois vem A quarta versão Que já fica Mais cabreiro E vem a A quarta né Essa aqui é a quarta Que ele tem tipo O treco Da flecha Tudo mais Cara Que negócio Da hora E depois vem a quinta Que eu não consegui ativar Agora Mas basicamente Esse daqui É o Susano Pra mim é de ativar Aqui o olho Sharingan Calma aí Shift O Sharingan normal Manguekyou Sharingan Da hora né Muito da hora Agora vamos pra última coisa Que eu vou tentar mostrar Pra vocês As formas das bijus De como você vira o Jinturic E tudo mais Cara Agora Depois que você Consegue Makeup Virar todas as bijus Você nem como Virar o Jinturic Da 10 calda E adquirir o poder Do Rikudou Senin É basicamente isso Olha só Basicamente Eu estou agora Com o modo Jinturic Do 10 calda Então quer dizer Que eu vou pegar As transformações Do 10 caldas Entendeu Basicamente Quando você é um Jinturic Você precisa passar Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta Sete Oito Até a décima calda O Jinturic Do 10 calda Eu acho que no anime Nunca teve Essa Meio que o modo Chakra dele Mas nesse mod Mostra Cara Isso que é da hora Olha só A primeira calda É essa daqui Quando você É um biju É normal né Você ganha tipo A calda Uma caldinha ali E o negócio da raposinha A segunda Já parece mais Que o biju Você está vendo ali Essa aqui Já vai para 6 caldas Sei lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 caldas Ele já vai Aí depois Ele vai para o modo Esqueleto Zika Entendeu E depois Ele vira O Jiube A gente consegue virar O Jiube Aqui Olha só Como o bicho É feio Ele é um pouco Bugadinho Mas ele é sim O Jiube Olha só Calma Olha o olho dele Aqui Esqueci o nome Eu esqueci sinceramente Seu nome Deixa eu ver se eu consigo Soltar a biju dama aqui Eu consigo soltar a biju dama aqui Deixa eu olhar os controles aqui Porque eu estou a fim De soltar a biju dama Não está não Eu estou muito a fim De soltar a biju dama Cadê, 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 cadê A biju dama É... Cadê está... É Y Olha a biju dama Toma Caraca Olha o... Nossa ele é rápido E depois A gente se transforma No Jinchuriki Do modo Do 6 caminho Cara Olha que Da hora Gente Olha só A gente fica com força Assim com regeneração E existência Olha eu aqui Com o modo Do Do Rikudou Seninha aqui Cara Olha só Virando o Jinchuriki Do Jiube Cara E eu acho que Depois disso acabou Tem mais ainda Tem mais ainda Meu PC travou tudo Ah tem um outro modo Do vídeo Oxi Bom É eu acho que É só transformar nele mesmo E é isso Bom Bom Eu poderia mostrar Outras coisas Mas como esse vídeo Já ficou gigantesco Vai ficar só por isso Porque tem muita coisa Em Naruto Entendeu Também tem um karma Que basicamente Tem um karma Que você consegue ativar Tem um jogan Tem várias coisas Que tem ainda Em Naruto Para mostrar nesse mod Que eu não vou conseguir Mostrar nesse daqui Mas se você gostou Desse vídeo Não esquece Que eu não gostei E meu PC travou Para a Xuxu Por causa daquela bijudão Então vamos lá Partindo Eu te vejo de novo De novo Valeu Falou Fui E 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